Talvez pelo nome, ninguém lembre da personagem anônima entre os 100 mil habitantes da cidade, mas se falar da tia do algodão, muitos lembrarão imediatamente da personagem de nossa história de mulher guerreira. E lá vem a Nana com o algodão doce. Aqui em Pato Branco é difícil quem não a conheça ou que em algum momento não tenha comprado os deliciosos pacotes de algodão doce que ela vende há 20 anos. E é dessa atividade que ela vem cuidando de sua família durante todo este tempo. Levanta cedo e corre atrás da vida. Mesmo com sua timidez, fala um pouco sobre sua história de lutas. Como é que a senhora começou a vender o algodão doce? Todas as crianças eram pequenas, porque eu vim do Paraguai. A senhora veio do Paraguai? É, daí eu morava lá na Mangueirinha, fiquei um pouco a volta e vim em Pato Branco. A senhora viu o vô cedo? Cedo, aham. Quanto tempo faz a senhora? Já faz 20 anos. As crianças eram pequenas? Era pequena. E aí veio a responsabilidade de criar os filhos? Três filhos pequenos. A alternativa que a senhora achou foi vender o algodão? Vender o algodão e sustentar as crianças. Durante todos esses 20 anos vendendo o algodão nas ruas de Pato Branco? 20 e poucos anos no Naru. E vende bem? Tem dia que venda, tem dia que não, né? E as pessoas muitas vezes compram assim para ajudar? Compra, ajuda e são bem em ter respeito. Mas mais ou menos bem, mais ou menos mal, com um pouquinho a mais de dinheiro, um pouquinho a menos. A senhora nunca deixou faltar nada dentro de casa? Não, nunca deixei faltar nada na mesa. Sempre comida farta para a senhora e para as crianças? Para as crianças, aham. A vida de Nana sempre esteve longe de ser um mar de rosas. Viúva, teve três filhos. Magda, com 27 anos, e Marcelo, com 21 anos hoje. Os dois já saíram de casa e seguem suas vidas. Nana teve também um terceiro filho, Magno Alexandre Barbosa, que hoje estaria com 21 anos. Mas, novamente, o luto chegou para a sua família, com a morte trágica e prematura de Magno. Ele morreu aos oito anos, ao cair de uma pinguela nesse riacho, quando voltava da escola. Na época, não tinha ponte, nem sequer rua. Era apenas um carreiro e a pinguela, utilizada pelos moradores. Faz tempo, mas a gente não esqueceu. Não esquece, né? Oito anos, uma criança linda. Tinha oito aninha. Bom, mais uma história triste, machucou, sangrou o coração de mãe, né? Mas a vida continua. Continua, porque todo mundo não dava força, falou que tinha mais dois para criar. Nana mora, até os dias atuais, nesta casinha de fundos, no terreno dos pais, na Travessa Itu. A ideia de vender algodão doce veio da mãe, e Nita da Silva Barbosa, que também já vendia o produto nas ruas. A mãe fala com orgulho da filha. Ela tem lutado bastante. Uma lutadora a vida toda. É, a vida toda. É um exemplo. É um exemplo. E, assim, olhando a vida, né? Toda essa história. Não tem como ser diferente. Tem que lutar, trabalhar. Tem que trabalhar. A vizinha de muitos anos, Mariana Alves, cresceu vendo as lutas de Nana. Seja sol, chuva, ela sempre está batalhando. Para você, ela é um modelo de mulher guerreira? É. É um exemplo que dá para seguir. De batalha. Aham. Nana é mais uma das gigantes anônimas machucadas por suas histórias de vida, mas que nunca desistiram de seguir em frente. São elas que nos ensinam que viver vale a pena. Porque as mulheres têm muita força também. Tem bastante mulher que é guerreira, que trabalha também, cuida os filhos, neto, né? Tchau, tchau, tchau.